Portugal hoje apresenta um visto especificamente para imigrantes empreendedores, pessoas que querem abrir o seu negócio em Portugal, que é o visto D2. Então, se você tem esse potencial, essa vontade de abrir um negócio em Portugal, o visto D2 é o mais adequado para você. E os requisitos essenciais para uma aprovação desse tipo de visto são você já ter uma empresa constituída, aberta em Portugal, você apresentar um bom plano de negócios para mostrar a credibilidade do seu negócio, a seriedade do seu negócio no país e demonstrar que possui rendimentos, capacidade financeira de se sustentar, pelo menos durante o primeiro ano no país.